Despertar o interesse pela leitura em quem ainda não tem o hábito. Esse é o objetivo de uma campanha lançada nesta quinta-feira. Além de valorizar a prática, a ideia é incentivar o uso das bibliotecas públicas do país. Uma atividade prazerosa e um caminho para o crescimento pessoal. Esses são alguns dos benefícios proporcionados pela leitura e que a campanha, veiculada por internet, rádio e TV, quer mostrar. Aprenda mais! Mude mais! Ganha mais! O brasileiro que lê cresce mais e o Brasil cresce junto. O hábito da leitura está se tornando mais frequente entre os brasileiros, mas o país ainda não tem um grande número de leitores. Uma pesquisa recente mostrou que mais da metade da população não costuma ler livros. A campanha Leia Mais, Seja Mais quer mudar esta realidade. Vão ser investidos este ano 373 milhões de reais em ações como construção de bibliotecas, formação de agentes de leitura e realização de feiras. A campanha quer atingir todos os públicos, com atenção especial para as pessoas mais pobres, famílias, jovens e adultos. Nesta biblioteca de Brasília, diversos programas de incentivo à leitura têm ajudado a despertar no público o gosto pelos livros. A gente consegue trazer a comunidade para dentro da biblioteca e mostrar para eles com essas atividades que ler é como viajar. A gente viaja com a imaginação. A gente conhece coisas, conhece o mundo, conhece pessoas por meio da leitura. Quem frequenta o espaço já descobriu o que a campanha quer mostrar. Você abre seus horizontes, muda algumas formas de pensar, coisas que você tem certos preconceitos. Com a leitura você entra em um outro mundo, vê uma outra realidade, uma outra forma de pensar as coisas. O mundo muda e a leitura nos ajuda a acompanhar essa mudança.